Abertura 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 Minha alma Eu quero um caminho Que dê sentido A minha estrada Sem o meu lugar me chamar Sem o seu ar Sou vida humana Pensa começar Sem o meu lugar me chamar Sem o seu ar Sou vida humana Pensa começar Eu quero um sorriso Sincero Deixar a minha alma Eu quero um caminho Que dê sentido Que dê sentido Eu quero um sorriso Sincero Deixar a minha alma Eu quero um caminho Que dê sentido Que dê sentido A minha estrada Obrigado por que você veio Obrigado alguém Eu quero um sorriso Eu quero um sorriso Sincero Deixar a minha alma Eu quero um caminho Que dê sentido Que dê sentido Que dê sentido Eu quero um sorriso Sincero Deixar a minha alma Eu quero um caminho Vamos discutir nesse sentido O que é isso aí? Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! E eu chamo aqui do palco todos os convidados de novo Elisir Cavalostas, Pamela Carlos, Elisir Gonçalves, que ele aqui na frente O time da vez Obrigado por você virar Estou muito feliz Que eu te vieste, meu irmão Obrigado, tchau, meu Obrigado por você virar Obrigado por você virar E se não, a palavra é todo mundo Valeu! Vamos fazer agora